TV Informativo, aqui o Vale se vê. Quinta-feira, dia 11 de abril. Olá! Desde 2011, um cantinho no bairro florestal mostra os mais variados tipos de dinossauros. O Vale dos Dinossauros apresenta réplicas idênticas dos animais, com muita cor e som, para dar ainda mais realismo ao ambiente. A repórter Bruna Lovato foi conferir a criatividade presente no espaço. A época em que viveram os dinossauros causa fascínio e curiosidade. As pessoas querem saber como viviam e, principalmente, como eram esses animais. Em Lajeado, um cantinho no bairro florestal apresenta réplicas dos mais variados dinossauros. Tudo ali exposto, para quem quiser ver, no chamado Vale dos Dinossauros. O criador da ideia, Paulo César Jambo, diz que nunca fez nenhum curso de trabalhos manuais, mas sim usa de muita criatividade na produção. Eu estava olhando o Walt Disney, o Disney Club, e aí tinha um cara fazendo um Gremlins. E aí ele usou cola e jornal e papel. Daí eu pensei, eu também, isso eu também sei fazer. Eu sempre fui metido a fazer. E aí eu cheguei e comecei a fazer e dei uma iguana. Não saiu bem, mas o processo era esse, né? E dali começou tudo, né? Daí comecei a fazer os pequenininhos, aí eu fiz 38, aí ficou no Alberto Torres em exposição. E daí o meu irmão disse, vamos fazer os grandes para abrir o vale. E aí nós fizemos os grandes, porque os grandes é o meu irmão que faz o projeto deles a ele, né? E aí eu faço o acabamento. E aí surgiu a ideia e foi, né? Mas foi do Walt Disney, do Disney Club. O Vale dos Dinossauros recebe a visita de pessoas de toda a região e até de fora do estado, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Ainda faz a alegria da criançada. O Rex, eu sempre peço, e para cada um que vem, qual é o mais bonito? Ele dá, de cada 10 ou 8 é o Rex, é o que chama. Eu acho que é pelo tamanho, como a criança já é pequena, né? Aí o animal para eles é maior, né? Mas o que chama é o Rex. E quanto tempo demora, mais ou menos, para fabricar esses animais? Os grandes dois meses, a média de 60 dias. Se for em dia seco, tu consegue. Se for em dia úmido, que nem agora o inverno vem, nós nem vamos começar. Porque tu não consegue terminar nem em 90 dias, porque a cola não seca, as mãozinhas. Então nós não vamos fazer no inverno. Os animais são todos feitos praticamente de jornal. E tem ainda um exemplar feito com restos de uma máquina de escrever. E também animais da imaginação de César, como o Lajeado Sauro e o Rio Grande Sauro. Tudo com muito som. O nosso não é papel machê, aquele que ele é moído. O nosso é enrolado. A gente vai indo fazendo as tiras de jornal e vai indo enrolando, botando cola, barbante, pano. O que precisa para segurar dentro, né? Algodão, o que tem, vai indo para moldar. E aí tu vai indo fazendo. O nosso processo é não enrolar o jornal. E as réplicas, 90% é jornal. Aí tem aramezinho, tem várias coisas, né? Barbante, pano, papelão. Mas 90% é jornal. O Vale dos Dinossauros funciona de terças-feiras a domingo, das 9 às 19 horas. Turmas de alunos devem marcar horários pelo telefone 8538 4087. Neste domingo, dia 14 de abril, a Rua de Eventos será palco do primeiro festival folclórico infantil em Arroio do Meio, realizado em comemoração aos 30 anos do grupo Helmut Kuhn, fundado em março de 1983. A alegria e o colorido dos trajes típicos alemães vão tomar conta do centro da cidade. Aproximadamente 400 crianças se apresentarão representando diversos grupos folclóricos. A programação inicia às 9 da manhã com recepção aos grupos visitantes em frente à Secretaria de Educação e Cultura. A partir das 15 para 1 da tarde, iniciam as apresentações das categorias infantis. E uma comitiva da Prefeitura de Lajado esteve no bairro Campestre para ouvir as reivindicações da comunidade, seguindo o cronograma do projeto Canal Direto. As demandas vão auxiliar na construção do orçamento para o próximo ano. A comitiva contou com a presença do prefeito de Lajado Luiz Fernando Schimitt, o vice Gilson Jaques Filho e diversos secretários. E o Sesc comemora neste sábado o primeiro aniversário do projeto Sesc Partituras, que tem como objetivo o resgate da música erudita brasileira, com 26 concertos em 24 estados do país. Em cada um deles, foram convidados para as apresentações, músicos, corais e orquestras locais, como forma de incentivar os artistas regionais. Única biblioteca online de partituras, com acervo exclusivamente de compositores brasileiros, o projeto disponibiliza gratuitamente obras na íntegra, desde o período colonial até os dias atuais. O site do projeto tem uma média de 4.500 acessos por mês. E agora você acompanha o comentário do professor Gilson dos Anjos. Amigos, amigas. A partir de hoje, pretendo tratar, sempre que possível, sobre dois assuntos. Um mais teórico e outro mais prático. Começo recomendando a leitura do livro Mulheres Negras na Primeira Pessoa. Organizado por Jurema Werneck, Nilson Iracy e Simone Cruz e publicado por Redes Editoras de Porto Alegre em 2012, O livro está disponível online e traz 20 histórias de superação da vida por mulheres negras. O tema é importante, a meu ver, pois desde que foram forçadamente trazidos para a América, os negros têm lutado para a superação das situações que lhe roubam a dignidade de vida. Neste particular, devemos destacar a luta das mulheres que, com coragem e inteligência, conduzem a vida de suas famílias, servindo de verdadeiros exemplos de superação das adversidades. Deixar de ser submissa, deixar de ser analfabeta, assumir a chefia da sua família e dar conta de duas, três, quatro jornadas diárias de trabalho são rotinas comuns na vida dessas mulheres. Falo isto com firmeza, pois esta é a história de muitas das mulheres que eu conheço. Aqui, aqui no Vale do Taquari, destaco a história de Angelina Jesus de Borba, uma mulher negra, franzina, que superou várias adversidades. Sobreviveu à escravidão. Ouçam bem, ouvintes. Superou, sobreviveu à escravidão. E a todos os percalços do século XX. Angelina viveu nos arredores de Boquerão do Leão, onde trabalhava, fazia serviços domésticos, em troca de alimentos, de um cantinho para dormir e um rolo de fumo para preparar seu palheiro. Angelina tinha no corpo marcas de ferro, como as de um animal marcado pelo seu proprietário, o que indica a real possibilidade de que tivesse sido escrava. Em 1985, passou a residir na Vovolar, em Lajado, onde morreu em 7 de julho de 2004. Abraços e até a próxima semana. Obrigada, Gilson, e até a próxima semana. Veja a seguir, Cindy Lojas promove o Reload Cindy Lojas no dia 25 deste mês. Quicão, há mais de 30 anos, as melhores opções gastronômicas de Lajado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história. Mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. O curso técnico do Senac muda a sua vida.